Sem delongas, vamos abrir o cofre agora, valendo R$ 140,00, Dona Tati. Tá na hora, hein? Então vamos lá. Georgina Claudina de Queiroz. Muito bem. Final telefone 8800. Ela não quis citar o nome do bairro e ela digitou 0901. Eu falo pra você que começou. Quando eu falo pra você que começa, acabei de falar, eu inicio com 3. Número 3, gente. Vai, Dona Georgina perdeu a vez. Vamos mais um. Mais um. A Vanusa Martins. Também 5268 é o final do celular dela. 3865, valendo. 3865. 3865. Não abriu. Não foi dessa vez. Mais uma. Mais uma, bora lá. Marcelo Calejomadeu. Boa. Jardim Carandá é o bairro, hein? Ó, show de bola. 3905, valendo. 3905. 3905. Ei, não foi também. Não foi. Muito bem, Tati. Tem mais um? Não. Acabou? A Dona Georgina passou a vez dela. Perdeu a minha oportunidade. Perdeu a minha oportunidade. Mas agora ela está aqui comigo. Espero te ver amanhã aqui de novo. É isso aí. Amanhã estaremos aí. Amanhã, feriadão, aniversário de Três Lagos. Programação mais do que especial, hein? Daqui a pouco, às 17 horas, a reprise do TVC. E amanhã é um programa ao vivasso.